Salve, salve rapaziada, beleza? Rapaziada, tem muita gente me perguntando cadê seu filhote de azulão? Está aqui ó, filhotão dia 30 agora, completa 9 meses de vida e rapaziada o passarinho sumiu um pouco do canal porque eu travei o passarinho, tanto ele quanto o pai, para que a fêmea possa chocar, beleza? Aí tem muita gente perguntando, ah Malazãozinho está cantando, não sei o que? Sim rapaz, ela está cantando, vou mostrar para vocês, testando mal pai, vou buscar o pai ali, vou botar de cara o mau filhote para você ver que os passarinhos estão com fibra, só que essa aqui eu travei em casa, não estou tirando mais de jeito nenhum nem para fora, nem banho de sol, estou dando esse passarinho para poder deixar ele quietinho, deixar ele calado, para a fêmea poder chocar em paz, mesma coisa fica o pai dele, travei na outra fêmea, para poder não cantar e com isso a fêmea chocar certinho, beleza? Aí está aqui o filhotão, vou buscar o pai dele, vou mostrar e também rapaziada, tem uma novidade que eu estou pensando em fazer algo com esse filhote aqui ó, que no próximo vídeo vou estar comentando com vocês e querer saber da sua opinião, beleza? Mas isso vai ser para o próximo vídeo, hoje vou mostrar aqui testando o filhote mal pai. Bom rapaziada, fui buscar o azulão ali ó, esse aqui é o reprodutor, vou botar aqui de cara ó, aí o filhotão aí ó, parei de andar com o passarinho, parei de botar no sol, parei de botar para fora, mas o passarinho em casa não enfria de jeito nenhum, vocês podem ver aí ó, tanto o pai quanto o filhote está querendo briga, só que o filhote ele está mais um pouco frio do que o pai, porque o pai está travado na fêmea, mas está com fibra, já o filhote também está com fibra, mas não tem fêmea nenhuma, o passarinho é solteiro e essa fibra aqui dele ó, é totalmente dele, não de fêmea, porque o passarinho ele é solteiro. Aí está aqui o pai ó, doido para dar um brigado ao filhote, porque tinha muita gente perguntando, cadê o filhote, você vendeu? Não rapaziada, não vendi, está aqui o passarinho ó, o passarinho já está com muita fibra, só que está parado, como falei, travei o passarinho para não ficar cantando muito, para a fêmea poder chocar. Aí está aqui ó, todo dia o passarinho tem muita fibra, o filhote só canta mais de cara, se eu botar na distância, foi comer cimento ali ó, mas está aí ó, os passarinhos não arrem a fibra de jeito nenhum. E outra, o passarinho quando está travado na fêmea, ele fica assim ó, com muita valentia. Olha o jeito que o pai não quer cantar de jeito nenhum, só quer saber de briga. Porque esse azulão, se ele tiver com ordem normal, ele canta muito de velho, cara. Mas só quando ele está cruzando fêmea, ou está travado na fêmea, ele fica assim ó, muito valente. E o filho dele está ali ó, nove meses de vida, e o passarinho está ficando top. Tem oito né, vai fazer nove agora no dia trinta. Passarinho são duas máquinas, olha para aí. Aí tem gente que diz, ah mas se você corta aí de briga, com certeza. Aí ó, só que eu não encorte muito, mas se deixar, tanto o filhote quanto o pai, se acaba. Aí ó, do passarinho. Passarinho doido. E eu estou pensando em fazer uma coisa com esse filhote, e vou gravar para vocês no próximo vídeo. vídeo. E querer saber a opinião de vocês. Olha para aí. Para você ver ó, quando o passarinho é bom, mesmo o passarinho parado, sem mexida, sem nada, o passarinho não enfria. Aqui ó, traveu o joio. Esse aqui traveu na fêmea, está com ordem. E aquele dali ó, traveu dia de casa, sem fêmea, sem nada. E olha como está o passarinho. O passarinho é louco, rapaziada. Pensa no filhote azulão. Top. Aí rapaziada, como está o filhotão aqui ó. E ainda tem gente que duvida que passarinho nascer de cativeiro, não tem muita fibra. Porque teve gente que comentou nos meus vídeos dizendo, ah, o passarinho nasce de casa, você vai para canto. Não tem tanta fibra, não briga, nada. Está o filhotão aí ó, mostrando que com nove meses, que vai fazer agora dia 30, o passarinho é top. Desde os sete meses parece que esse passarinho aqui ó, já tem hora de briga. É um passarinho valente, canta muito. Só está faltando mexida. Olha, vocês viram aí para o mato, brigou com o solto, cantou bastante. O passarinho aqui é top. Não tem frescura. O passarinho criar de cativeiro não é igual o passarinho pego no mato. Porque o passarinho pego no mato, você vai pegar uns 10 ou 20, para um cantar, ser bonzinho e tal. E para dar um top, aí meu filho, pode botar 50 para frente, para ver se sai um top. E criar de cativeiro não. Então, todos que você tirar, praticamente 8 ou 9, vai dar bom, de 10. Está aqui o filhotão aqui ó, fibra pura, mal pai. Eu mesmo senti a vocês, 100% a tirar azul não em casa. Porque não tem comparação. E outra, se você criar na papinha, mexer com o passarinho, fica dócil, olha para aí. Mansa perdida. Esse aqui não é tão manso, porque eu não dei esse trato nele. Esse aqui eu queria mais sozinho. Não ficava mexendo. Pode ver aí que ele não vem na mão. Mas o passarinho é top. E esse aqui, o dono dele, brincava muito com o passarinho. Aí ele é assim ó, manso perdido. E vocês estão vendo aí ó, que o passarinho tem fibra. Passarinho criado de cativeiro, é sem igual. Aí tem gente que diz, ah, mas no mato é diferente. Sim, o passarinho quando é do mato, que você captura ele, se ele der bom, no mato passarinho é uma máquina. É totalmente diferente do que um passarinho criado novinho, de gaiola. Aí rapaziada tem que ir, ah, eu prefiro o selvagem, aí é com vocês. Eu mesmo prefiro assim ó, passarinho assim de cativeiro que a fibra é totalmente diferente. Um pardo do mato, para fazer isso aqui ó, é muito difícil. Você tem que pegar cinquenta, cem, para poder dar um bom assim ó, para ter fibra em casa. Geralmente no mato tem, vê a fêmea, se anima. Mas em casa assim ó, o passarinho parado, se fosse um selvagem aqui já estava correndo. E é isso aí rapaziada, passarinho tem fibra. Aí ó, para quem pensa que não tem fibra, está aqui ó. Tanto pai quanto filho, passarinho são doidos. Então rapaziada, esse aqui ó, para quem pensar que a zona de cativeiro não tem fibra, está aqui ó, o passarinho é top. E também para quem perguntar, ah, cadê o filhote, você não mostrou uma filhote? Ele está aqui ó, o passarinho está um pouco travado, por conta que a fêmea está chocando. Mas a fibra é a mesma, só não está cantando igual antes, está cantando menos. Mas pode ver aí ó, que a valentia do passarinho não muda de jeito nenhum, beleza? Então rapaziada, quem gostou desse vídeo, deixa aqui like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho. Valeu!